O que? O sujeito tem bastante coisa. Serviço é serviço. E uns dráclas a mais não fazem mal a ninguém. Às vezes, coisas bem simples podem ser dignas da nossa atenção. Aquilo é muito mais digno da minha atenção, Barnabas. Socorro! Por favor, me ajuda! Por favor! Socorro! Por favor, me ajuda! Socorro! 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 Eles vieram pra matar. Por que atacar esse vilarejo? Eles são inocentes! Socorro! Vamos! Agora! Ah, 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 ah. Graças aos deuses, eles me ouviram, agradeço. Mísseis, cuidado! Tem mais gente perto do acampamento espartano! Mísseis, cuidado! Tem mais pessoas pra ajudar o acampamento espartano. Vou pra lá. Mãe! Mãe! Anda! Por aqui! Por aqui! Por aqui! Por aqui! Por aqui! Por aqui! Percebre! Eu sabia que você viria! Os Espatanas estão matando todo mundo aqui. Temos que descer! Não, não, não. Não, não. Não, não.